Música Diretamente do A-140, o nau capitânia da nossa marinha do Brasil, para transferência de cargo do comando de operações navais. Mas essa informação você vai ver agora na nossa matéria. Acompanhe. A marinheiros e fuzileiros, embarcados e tropa, sei bem a índole que forja o caráter das senhoras e senhores. E reitero, ser marinheiro é provar por absoluto profundo conhecimento profissional, habilidade técnica, boa rigidez e moral elevada. É preciso ser tenais na verdadeira acepção do termo e dedicar o serviço tudo à saúde, o tempo, a inteligência e o risco constante da vida, ainda que em meio à paz. A severo-lhes a minha permanente disponibilidade e diligência no exercício do comando. Consito-os também a perseverar no cumprimento da nobre destinação dos homens do mar, em consonância às tradições navais, zelando pelo engrandecimento profissional e por um cordial relacionamento pessoal e de camaradagem. É uma honra ter por dever conduzi-los. Nós somos os sentinelas dos mares, do glorioso Brasil. Tudo pela pátria, avante a navegar. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Viva a Marinha! E a cerimônia foi realizada no último dia 16 de dezembro, no convôo do navio aeródromo multipropósito atlântico, o A-140, atual nau-capitânia da Marinha do Brasil, com a presença de diversas autoridades. Após o encerramento da cerimônia, o novo comandante de operações navais falou com a nossa equipe. Obrigado. Realmente um momento singular na carreira, ter o privilégio e a oportunidade de exercer o cargo de comandante de operações navais. O comando de operações navais, com o braço armado da Marinha, passa por uma reestruturação para adequar-se às novas condições de contorno e ambiente. E tem já previsto para 2022 uma série de operações nas suas diversas modalidades, de operações singulares dentro da própria Marinha, conjuntas com as demais forças armadas. E ainda as operações combinadas com Marinhas do exterior, como o Bahrein, o Kinex, e ainda aquelas já conhecidas operações humanitárias e aquelas que também se prestam ao combate dos crimes transfronteiriços e ambientais. São aquelas que nós fazemos em parceria com as diversas agências organizacionais aqui do país e do exterior. Ótimo. Os senhores têm alguma fala? Sim. Qual seria o maior desafio nesta nova missão? Os desafios são imensos. Manter o aprestamento da força e o pronto emprego exige uma permanente atualização da capacitação do pessoal. Essa talvez seja aquela que mais nos ocupa, não que nos preocupe, mas preparar os nossos marinheiros para guarnecer esses novos meios que incorporam tecnologias bastante recentes, eu reputo talvez aquela que inspire o maior cuidado. Mas a Marinha tem se empenhado diuturnamente para prestar o conhecimento, transferir a experiência possível para o nosso pessoal. Dominante, se o senhor pudesse escolher um único tema como sendo o mais importante para o próximo ano no seu comando, O que o senhor apontaria como sendo aquele tema que o senhor vai ficar de olho, porque aquele tema é o mais central? O tema central é manter a força aprestada e pronta para responder à proteção do território, dos interesses da sociedade brasileira e o exercício permanente da soberania. Essa é constitucionalmente a missão principal da Marinha do Brasil. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto